Só o traço. Tá muito legal isso também. E é isso, gente. Fiquem bem. Tamo aqui nessa pira desses desenhos desses dias. E tá muito legal. E quero reencontrar vocês logo. Som, som, som. Música, encontros. Olho no olho. Imunidade no talo. Ciência. Adelante. E hoje liberou, né? Não é mais obrigatório o uso de máscaras na cidade de São Paulo. Não sei como é que tá no resto do país. Mas eu acho que a gente deve continuar se cuidando. Usando máscara o máximo possível. Pra proteger as pessoas. Que tem mais... Que correm mais risco do que a gente. A gente... Essa pandemia ainda tá... Então vamos se proteger em geral. Não é porque a obrigatoriedade da máscara caiu. Que a gente vai... Largar a mão dos cuidados, né? E não mais muitos beijos. Fiquem bem. Saúde. Eu vou mostrando aqui como... Quando for enrolar... Mais desenhos aqui. Quando eu tiver aqui... Na Popap Store da Brocal. Eu mostro pra vocês. E é isso. Hoje a gente fez o Flash edição. Série tetas. Tetinhas, tetonas, tetas médias. Todas as tetas maravilhosas. Tetas maravilhosas. Deusas das divinas tetas. Um beijo para todas as deusas das divinas tetas. Ok? Ó. Mônica Tarantino aqui falando. Jornalista de saúde. Uma das melhores do Brasil. Falando... Fim da... Pera aí. Cadê que ela falou? Fim da obrigação do uso da máscara. Não é o fim da recomendação. Então é isso. Sigamos usando máscara. Entendeu? Até parece máscara, ópera, víbora. Hoje rolou. A Ana fez... Víbora e uma teta, hein? Conheci sua música no YouTube. E até hoje amo o seu trabalho. Obrigada. Viva o YouTube. É isso, né? Hoje em dia eu comecei a fazer música para fazer vinil. Porque a minha pira é muito vinil. Mas a gente tem que estar em todos os lugares. E daqui a pouco eu vou rechear esse YouTube com mais coisa, viu? Daqui a pouco vem mais música nova. Vou parar de tricotar e vou fazer música. Tá? Muitos beijos. Muitos beijos para todo mundo que está aqui nessa live. Vou fazer mais live também. Para a gente conversar mais. Saber como é que vocês estão. Daqui a pouquinho eu... Logo mais eu também faço live para trocar ideia. E é isso. Fiquem bem. Muitos beijos. Vou deixar essa live no ar um pouquinho. Daqui a pouco eu apago. Tá bom? Beijo e até já. Casa de Francisca, é isso. Esse recado é importante. A gente vai fazer Casa de Francisca semana que vem. Dia 25. O show Tulipa Noir. Eu e Gustavo. É um show que é para a gente... Toda a bilheteria desse show vai ser revertida para a finalização que a gente fez da live na Casa de Francisca. De uma live de cinema dirigida pela Laís Bodansky. A gente vai finalizar essa live cinematográfica para colocar ela no cyber espaço para todos nós. E semana que vem tem esse show na Casa de Francisca. A bilheteria vai ser revertida para a finalização do filme. Todo mundo que for para esse show estará contribuindo com a finalização do filme. Então é um show para isso. E o ingresso, ele engloba um jantar na Casa de Francisca. E também o cartaz do filme, que é lindo. É um frame dessa live de cinema. É um frame do filme. E está super bonito. Então todo mundo que for no show vai levar um cartaz. E o link está na minha bio. Eu acho que tem poucos ingressos. Então corram para garantir esse ingresso. Esse show vai ser especial. A Casa de Francisca é um lugar muito especial. E eu gosto muito de fazer show lá. Porque tem uma galera... A Casa de Francisca, ela tem uma... Quando a gente assiste show lá, a gente entra numa imersão de cinema. Entendeu? Não tem dispersão. E eu acho que é isso. Nesses últimos tempos, assim, a minha luta é contra dispersão. Porque está osso. Está osso. Quando a gente consegue ficar presente numa coisa... Esse Instagram, gente... Esse Instagram, ele está muito psicodélico. Está muita loucura. Porque a gente abre o feed... Aí é BBB com crânia, com dicas de beleza, com meme, com boy lixo e toxicidade. Notícias de política horrorosas. E aí notícias de autocuidado. E aí, entendeu? É uma loucura. Uma loucura esse feed frenético. Então tudo que a gente puder fazer para exercitar a presença e parar de ficar tão disperso assim... É importante. Olho no olho. Olho no olho, flor no jardim. Está liberado o tatuar algum fora de São Paulo? Esse flash com o Scott está rolando aqui em São Paulo agora. Eu vou adorar. Eu tenho várias pessoas que eu curto, assim, que eu sigo. Malfeitona. Maravilhosa. Um beijo para a Malfeitona. Vou adorar fazer flashes em outras cidades quando eu for, entendeu? Mas eu não tatuo. Então é um fit dos meus desenhos com tatuadores e tatuadoras. Eu adorei esse rolê, esse fit. Então pode rolar em outras cidades, mas também está liberado. Quem quiser, quem conta, quem quiser desenhar a capa de disco meu na pele, está super liberado. Eu, inclusive, coleciono. Tatuem e me mandem. Porque eu coleciono. D'acord? Muitos beijos. Fiquem bem. Obrigada pela presença. Por pararem aqui e se concentrarem um pouco aqui nessa live. Um beijo. Oi para todo mundo que está falando. Boa noite. Sou de uma pessoa. Como está a gravação do disco novo? É, peraí. Ah, no disco novo. Cara, eu estou muito desatualizada. Dá para responder embaixo no flash, no bate-papo do Instagram. Você já tinha se ligado disso? Eu não tinha. Eu já tinha visto no meu... É, disco novo. Eu paro, não faço a menor ideia do que vai acontecer no disco novo. É sempre assim. Eu nunca sei antes de começar a gravar. Então, tudo que pinta de ideia, de eureca, eu vou guardando, assim, arquivando. E eu não faço a menor ideia se vai entrar para o disco novo ou não. As coisas que estão acontecendo agora. O momento de curadoria começa quando começa o dia no meu cronograma. Eu sou muito caótica. Eu preciso de métodos e listas e coisas. Então, o dia 01 do disco vai ser o dia que eu vou começar a preparar as coisas. As músicas e tudo mais. Mas, tem disco novo esse ano, segundo semestre. Logo mais, a gente para para gravar, para entrar em estúdio. E será gravado no estúdio Brocal. Óbvio. Livre. Essa é a primeira vez, na verdade, que eu gravo um disco todo no meu estúdio com o Gustavo. E, durante a pandemia, o Gustavo arrasou demais. Porque, enquanto eu estava frenética nessa coisa... Para quem não sabe, o Gustavo é meu irmão. A gente trabalha junto. A gente tem a Brocal, que é um estúdio, uma produtora, uma marca. 40 mil coisas, uma editora, uma gravadora. E, nessa pandemia, enquanto eu estava na investigação gráfica, tricotando, tricotando, tricotando muito e desenhando e fazendo roupa e pensando nessas coisas todas. Caderno, pirando na loja Brocal. O Gustavo estava fazendo disco. E, durante esses últimos tempos, ele gravou dois discos muito lindos ali na Brocal. Muito lindos. Que é o disco do Maurício Pereira. E o último disco do Maurício Pereira. E o último disco da Lineker. Que está muito maravilhoso. E que nasceu ali na Brocal também. Então, eu estou muito feliz que a Brocal agora é um lugar que, além de ser o lugar da minha música, é um lugar que tem recebido também outros sons. E que tem virado muito. E é isso. Logo mais eu estou no disco novo. Vai rolar, vai rolar. Prometo que juro. Não passa desse ano. E fiquem bem. Tá bom? Beijos. E até já.